Bom dia, Maíta. Criar expectativas para 2017 é muito bom. Eu incentivo os meus pacientes a isso aqui no consultório. Porém, eu quero trazer três dicas para que as pessoas não só criem as expectativas, mas organizem essas expectativas. Eu as aplico na minha vida pessoal. Primeira dica, escreva todos os seus objetivos para 2017. Por que escrever? Quando você escreve, você cria um compromisso maior com você mesmo. Ok? Então a primeira dica é escrever. Segunda dica, não só escreva, especifique os seus objetivos para 2017. Vou dar um exemplo. Quero emagrecer. Muito bem. Objetivo, agora vamos especificar. Quanto eu quero emagrecer? Como eu vou fazer para isso acontecer? E quando começará? Então especificar é abrir o objetivo. E a terceira dica, crie mecanismos que te lembrem esses compromissos no decorrer do ano de 2017. Os meus compromissos estão aqui no meu celular. Todo dia 25 de 2017 vai disparar um alarmezinho me lembrando assim, projetos pessoais de 2017. Para que? Eu encontre um tempo naquele dia para rever tudo aquilo que eu planejei, o que está acontecendo e o que ainda não está acontecendo. Com isso, você evita a procrastinação e você também sai da auto-sabotagem dos seus planos e objetivos. Eu me despeço com você, te desejando muita paz e que você tenha um ano de 2017 muito produtivo e muito eficiente. Aproveitando, feliz ano novo. Maíta, abração para você.